Você Eu já não quero surpresas pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar, esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual com o tempo que voa Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber Se você já não me ama, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então o que me quer